Oi gente, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo nesse canal, porque hoje eu vou fazer uma maquiagem, mas não vai ser em mim, vai ser na Tabata. Porque a gente achou que seria um conteúdo interessante, eu mais uma vez me f***o pra fazer uma maquiagem legal e dando tudo errado no final. Então vamos lá que eu vou chamar a Tabata agora e ela vai sentar aqui. Vem Tabata! É assim? É assim que você me tira? É, não é isso? Nossa, que grosseria. Bom gente, vamos começar. Eu fiz uma seleção aqui dos produtos e como vocês bem sabem, eu tenho uma maneira de selecionar os produtos muito específica. Que é eu pego o primeiro que tá na frente e beleza, é isso que eu selecionei, tá? Então aí eu vou falando pra vocês o que eu peguei e vou tentar fazer essa maquiagem. A única coisa que eu selecionei é o batom, mas depois eu mostro pra vocês, beleza? Primeira coisa que eu... Eu já vi o lápis e o batom e tá ó... Não, vai ficar bom, cala a boca. Eu escolhi o batom, as cores eu escolhi, o resto, base, essas coisas aí, foi tudo o que tava lá mesmo. Primeira coisa, eu vou passar isso aqui, que ele tá falando aqui, que é prep mais primer. Então eu acho que é um primer pra maquiagem, pra ficar melhor a maquiagem. Então eu vou passar isso aqui, vou passar com os dedos mesmo, assim, passa no rosto aqui. Tem cor? Você sempre tem que ser muito gentil com a sua modelo, tá? Você sempre tem que passar com o jeito melhor possível que fique pra ela, que ela não se sinta desconfortável, tá bom? Peguei essa esponjinha da Bruna Tavares, só porque ela é a mais cara que tinha ali. E eu vou pegar a base também, que é a base fios Casado 40, da Ruby Rose. Meu dedo tá primerizado, não tá gostoso. Aí você joga um pouco aqui... O que que tá tudo peidando, suas coisas? Tanto, esse pelo menos tanto. E como a Tabata disse que ela não vai me ajudar em nada, então eu vou fazer do jeito que eu sei. E torcemos pra que eu não tenha que corrigir nada pra ser mais rápido, né? Lembrando que o Victor já fez um vídeo me maquiando, mas é um vídeo bem antigo. Eu já fiz um vídeo te maquiando? Você tava me maquiando de olho vendado. Ai, nossa, esse vídeo foi péssimo, foi horroroso. Enfim, cliquem no link pra assistir ele, mas foi péssimo porque é muito ruim você não ver o que que você tá fazendo. Por exemplo, eu não tô vendo o que tá acontecendo com esse lado escuro da lua aqui, então ele vai ficar provavelmente pior. É assim mesmo? Tem que colocar mais base depois? Ué, tem que ficar tudo igual. Não tá tudo igual, você põe um pouco mais de base. Não dá palpite agora, vai ver só no final. Não tá dando palpite, eu tô olhando só. Não, você vai ver só no final. Ó, pelo menos uma dica que eu sei é que vocês não podem arrastar a base, tá? Você tem que bater assim, e vai batendo, e bate, e... Não se preocupa muito com a cor. Você não pode me dar dica? Eu sou o seu maquiador hoje, eu tenho que fazer do jeito que eu quiser. Você é formado aonde em maquiagem? Em Harvard. E fiz pós na USP. Igual o blogueirinho. Que vai ser... Faz a... É melhor pra maquiagem. Ah, é? Fica mais natural quando a pessoa grita, quando ela tá passando a base no pescoço. Agora eu vou passar o corretivo. Eu acho que é essa a ordem, o corretivo antes do contorno. Então eu vou passar o corretivo. Qual é a cor? A cor do corretivo, eu peguei o que tava mais usadinho, que tinha esses risquinhos, que aparentemente ele tava usado. Então, foi esse que eu peguei, tinha outra cor lá, mas eu escolhi essa. Essa daqui é a L20, da Bruna Tavares. Faz assim, e passa aqui, ó. Tem que fazer um triângulo no olho, mais ou menos. Aí você faz aqui outro triângulo, mais ou menos. Não precisa ser um triângulo perfeito, um triângulo equilátero. Passa aqui no meio do nariz, pra dar um glow no nariz. Aí eu acho que aqui na testa... Na testa! Aí eu acho que aqui no queixo. E onde que a gente quer? Porque a gente tem que pensar onde que a gente quer iluminar o rosto. Eu acho que tá bom de iluminação. Como você quer iluminar o rosto? Nem você sabe. Eu acho que tá bom de iluminação, e daí a gente volta com a mesma esponjinha pro outro lado, que tá mais limpo. E a gente espalha ele aqui, até ficar claro. Ó, eu acho que a pele tá ficando boa. Ai, tem um pelo. Vai, ó. É assim mesmo que as pessoas fazem a pele. Tá certo. Tá bom. Tem outro pelo. Ó, essa é a pele. A pele tá boa. Acho que tá dando. Agora, depois do corretivo, a gente tem que passar o contorno. Não vai selar a pele? Depois do contorno. Então tá. Você tem que fazer? Tô perguntando. Então tá. Então, porque ela falou, eu vou selar. Eu vou pegar esse daqui, que é o pó translúcido batificante Touch Me, da Mislari. Por que ele? Porque era o que tava lá na frente. Pra selar, eu tenho que selar a pele toda? Você que sabe. Você não é um maquiador? Eu vou pegar esse pincel aqui. Eu acho que não é pra isso, mas... Aí eu vou passar na cara dela. Aqui, aqui, aqui. Você tá com pó no cabelo. Aí você passa assim, ó. Com batidas. Pra matificar essa pele que a gente fez, que tá bonita. Tá me dando soco com o pincel. É pra ficar melhor, você não entende. Aí fecha a boca. Manda ela fechar a boca. Aí fecha a boca. Eu acho que tá bem matificado. Peraí, você fica fazendo essas... Careta? Para de fazer careta. Para de me socar. No final, você sopra um pouco pra tirar o excesso. Olha, com Covid, ótimo. É normal, gente. É pó. Agora eu vou pegar o contorno. Se a Tabata deixar dessa vez eu pegar o contorno, eu vou usar esse contorno aqui da Bruna Tavares também. Qual que é a cor? É a Talpe Chic. Ela disse que essa cor é muito boa pro tom de pele dela no último vídeo, que tá aqui linkado nos cards. Então vai lá assistir o último vídeo também. E eu peguei ele também porque ele tava lá na frente. Aí eu vou pegar esse pincel aqui, que eu não sei se é ele que tem que pegar, mas é ele que tem. Então, aí você pega um pouquinho assim, ó, que ele mancha. E aí você tem que passar, tem que levantar as sombras do seu rosto. Então você não pode passar ele no meio da bochecha. Tem que passar um pouco pra cima, pra levantar as sombras, entendeu? Alguém assiste meus vídeos lá. Aí, aí você calcula, ó. Pega daqui até aqui. Aí você faz uma raiz quadrada desse daqui com esse daqui. Aplicando o Bhaskara, você faz aqui, entendeu? É isso. Aqui, e aí você faz o contorno aqui pra fora também, aqui em cima. Por quê? Não sei, porque você fez no outro vídeo. Aí pega mais porque não pegou o suficiente. Agora provavelmente pegou mais do que o suficiente, eu vou sujar a cara dela, quer ver? É, até que não. E agora, aqui do outro lado também. Deixa eu ver se tá... Não tá manchando nada isso aqui. Não é da bochecha, você sabe, né? Aqui, pra você subir a cor do seu rosto. Eu vou ficar torta. Você não vai ficar torta? Por que você vai ficar torta? Porque você passou nesse lado aqui, muito mais pra cima. Então deixa eu abaixar. É que ele não marchou, então. É que ele suja pouco. A cor dele é clara. Aí passa um pouco aqui em cima, ó. Pra ficar bom. Pra ficar bom. Não tem nenhum outro motivo. Eu sei que as pessoas passam aqui embaixo também, ó. Aqui no queixo. E aqui também, ó. Deixa eu ver. Tá meio bosta, mas tá bom. Ah, aí tem que pegar isso aqui também e passar o pó de novo. O mesmo, eu acho. Pra você marcar, ó. Aí você marca aqui, ó. Assim. E aqui também, ó. Tá certo, vai. É isso aí. Tem que fazer. Depois tem que te dar com outro pincel laranja lá que eu tinha usado. Ah, tem o blush também. Aí você pega o blush. Esse blush aqui é o da Bruna Tavares também. Cor é a Magnolia. Aí você pega com um pincel de blush. Por que que esse é pincel de blush? Porque ele é rosa. E aí o blush é rosa também. Aí não suja o pincel. Aí você pega aqui. E aí o blush. Tem que ir com cuidado, ó. Você faz o movimento antes de chegar, ó. Você vai assim, ó. Pronto. Eu acho que... Eu tô com medo de mexer porque ele vai... Ó, vou bater assim, ó. Pra sair o excesso. Ah. Não, deu bom. Deu bom, deu bom. E aí eu sei que ela passa assim na testa. E um pouco aqui, assim, ó. Pra dar uma cor. Uma cor no rosto. Passa assim. Eu sei que você... Ah, eu passei de... Eu esqueci de passar uma coisa no contorno. Aí você volta com o contorno. Que aí tem aquele negócio que faz no nariz, ó. Você amassa aqui o pincel. E aí você passa aqui no nariz, ó. E... Ah, tá bom. Vai. Não tá ruim, não. Depois a gente faz as cenas no final da maquiagem com a outra lente que fica um pouco melhor pra vocês verem. Mas tá bom. Eu tô gostando. Eu tô achando... Eu tô achando razoável. Você só iria comigo assim. Não. Assim não. Assim não. Porque tem que, ó. Aqui tem que corrigir. Eu vou tirar depois com outro pincel, entendeu? Calma. Tem que ter paciência. Não dá pra sair com a pessoa quando ela tá no meio da maquiagem. Aí eu peguei esse iluminador aqui. Que agora eu vou passar o iluminador. É da Mari Maria. A cor... É a Estela. Aí você pega um pouquinho aqui também, ó. Bem de leve. Porque o iluminador ilumina muito. Aí... Eu não acho que passa aqui. Ele não pode ir em cima do blush, né? Eu acho que pode. Nossa, esse iluminador é meio grosso. Tem um monte de partícula dele voando. Aí passa aqui, ó. Pra cá. Vira o rosto pra cá. Ah, eu acho que tá ficando bom. Olha lá. Aí você passa aqui no nariz. E na testa. E no queixo. Por que você tá indo? Porque tá indo pro rosto todo. Covid. A gata tá mais maquiada que eu aqui no colo. Ó, pera. Ó, não gostei desse iluminador, Mari Maria. Pode fazer outro. Porque esse daqui tem muita partícula. Olha, tá sujando tudo aqui de coisa de iluminador. Tá. Agora, acho que a pele tá pronta, né? Você não vai tirar o excesso de pó? Não, porque ele é pra proteger o olho que você vai fazer, não é? Aqui? Não, eu passei aqui, ó. Você passou aqui também, ué? Tá, então pera. Aí tira aqui. A pele tá boa, vai. Não tá ruim. Tira do cabelo também. E tira da gata. Hein? Tá estragando minha maquiagem. Tinha que ser a prova de gato, sua maquiagem. Agora, gente, chegou na pior parte, que é o olho. Não, você não pegou nada pra sobrancelha? Ah, eu peguei. Vou passar o coiso na sobrancelha. É um lápis que tem duas pontas, que é da Shiglan, que a Tabata sempre fala que ela gosta. E aí ele tem duas pontas. Tem que passar primeiro que essa daqui, pra dar cor. E aí você tem que fazer aqui na sobrancelha, tem que ir seguindo o movimento da sobrancelha. Então faz o movimento da sobrancelha e pro outro também. Vira pra cá. Nossa, isso daí, nossa, deu uma diferença no que você fez, olha. Oxi, como é que você sabe? Tá, então eu vou passar com mais força, só porque ela reclamou. Tem que fazer o desenho em cima e embaixo da sobrancelha. Não é só passar no meio. Ah, tem? Pra completar onde tem falha. Então olha pra cá. Bom, aí eu vou precisar pegar um cotonete, porque eu errei ali. E aí você vem com o outro pincel do pó, pra ir pra... Pronto, corrigida a sobrancelha. Aí a gente vem com a outra parte do pincel pra pentear. Pra ela ficar penteada, que nem seus cabelos. Aí penteia a sobrancelha. Eu vi umas pessoas que fazem assim também, ó. Mas eu acho feio. Então aí faz assim. Aí no final se deixa bonito também. Aí penteia do outro lado também. Tá feita a sobrancelha. Tá, agora chegou a pior parte, que é o olho. O olho, eu peguei essa paleta aqui. Eu nem abri ela pra falar a verdade, pra ver qual coisa tem. Mostra a paleta, Victor. Essa aqui é a paleta. Como chama? Essa aqui é a paleta também, é a Tropicália da paleta de sombras. Não, da Playboy. Da Playboy. Aí essa daqui, ó. As cores que tem ela. Eu não olhei as cores direito, mas vai ser... Me dá super com o batom que você escolheu. Essa daqui. Não, para, para. Eu vou pegar esse pincel de esfumar aqui. Testa assim na mão, pra ver a cor que tá saindo nele. Porque se for preto, vai sujar tudo. Ó, não, não tá saindo cor nenhuma. Tá, eu vou pegar esse azul, e esse verde aqui, e esse roxo. Que é a cor que tá menos usada da paleta. Então, eu vou pegar ela. Um critério. Pra poder usar. Eu vou passar o azul mais claro no meio, o roxo na ponta externa, e o azul mais escuro na ponta interna, tá? Eu tenho que começar, então, com o roxo. Vai ser tudo esfumado, tá? Dá muito trabalho fazer bonito. Victor! Não é assim que faz! É porque tá caindo pó. Aí, ó, caiu pó tudo do outro lado. Aí, pra esfumar, você faz movimento circular. Ah, eu vou chegar com ele até o meio, vai. Depois eu passo o outro por cima. Nossa, você já tá com a cor inteira. Tá, daí você tira o excesso aqui na mão, e usa o mesmo pincel pra outra cor. Nossa, perfeito, hein? Aí eu vou usar esse azul mais claro que tem aqui. E aí, ele vai no meio. Que aí, ele misturando com o roxo, vai ficar outra cor legal também. Ele vai ficar aqui, ó. Só pra dar uma cor. Daí, ó, aqui no outro lado. Nossa, eu tô pensando assim. Nossa, azul com a cor do batom que você pegou, meu Deus do céu. Aí, tira o excesso aqui na mão, e vai com a outra. Porque a gente quer tudo agilidade. A gente não tem tempo pra ficar trocando de pincel. Então, tem que ser rápido. Porque o casamento da cliente vai começar daqui 15 minutos, e a gente tem que ser rápido. Então, aqui tá bom. Beleza. Tá depositado. Ah, tem que depositar. Eu tava arrastando. Mas, bom, agora já foi. Nossa, eu ficaria muito feliz de ter maquiado pra você no meu casamento, por causa das cores. Bom, aí, você tira o excesso aqui na mão, e aí você passa no olho inteiro pra misturar as cores. Nossa senhora. Assim rápido, porque tem que ser rápido. Aí, no final, pra fazer um gatinho, você faz assim. Uh, presta atenção. Agora é uma parte muito importante. Tem que deixar tudo igual, o olho inteiro, em cima e embaixo. Então, aí, você escolhe uma das cores. Eu vou escolher o roxo, mas aí, agora, eu vou precisar trocar de pincel. Porque esse pincel é muito grande. Então, eu vou pegar um pincel... Esse... Para! Não é pra ver! Então, eu vou pegar esse pincel aqui, que ele é um pouco menor. E aí, eu vou pegar o roxo de novo e passar embaixo. Abre o olho, levanta. Aí, aqui, ó. Não devia ter escolhido o roxo, parece que tá com o olho roxo. Mas, enfim. Agora já foi. A noiva que case de novo, pra ficar com uma maquiagem melhor. Então, aí, eu vou esfumar aqui embaixo também. Mas, depois, a gente vai disfarçar o erro, porque aí tem o delineador. Jesus Cristo. Eu vou passar um brilho. Eu vou passar o iluminador no olho, porque eu vi que as pessoas fazem tudo assim. Porque não precisa... Você não precisa ter a sombra brilhante. Você pode só passar um brilho por cima. Vai ficar só muita maquiagem com esse vestilador. Ah, tem o delineado. Não, mas aí tem os cílios. O delineado é antes dos cílios. Nossa, eu não peguei a cola. Sim, mas... Eu não vou colocar os cílios, porque vai demorar muito pra secar. Então... E também porque eu esqueci a cola. Então, eu vou passar só o rímel e o delineador depois. Então, o rímel que eu peguei... Vai ser esse rímel aqui. Tá, então eu vou pegar o delineador antes do rímel. Você ainda pegou mais difícil. Eu vou pegar esse delineador aqui. Eu peguei ele porque ele... Era o primeiro que eu fiz. Pinta mais. Não, porque ele pinta mais. E também porque era o primeiro que eu fiz. Mas ele pinta mais. Pra fazer o delineado, tem um segredo, ó. Você tem que colocar o dedo no queixo. Aí, você faz. De algum jeito. Eu não vou falar muito, porque eu tô concentrado, tá? Cuidado pra não enfiar alguma coisa no olho dela, tá? Porque eu já fiz isso. Aí, aqui, coloca o dedo, ó. Segredo. Bosta! Não, a gente corrige. Peraí, peraí, peraí. Pera, fica parada. Xiu. Como eu tenho o rímel tá acabando, aí foi um pouco de delineado nos cílios pra pintar melhor. Será que você me lembra? Eu maquiando o ego no corrido. Igualzinho. Pera, não. Esse vai dar certo. Peraí. Fecha o olho direito. Tá igual? Tá, eu sei. Agora eu levanto o olho. Ó, gente. É só um rascunho da maquiagem, tá? É pra gente ver mais ou menos como é que ia ficar, tá? Depois, quando a gente quiser, a gente faz melhor. É porque agora eu não tô com muita vontade de fazer. Então, quando eu quiser fazer ela de verdade, aí eu faço melhor. Agora vamos passar o rímel. Esse rímel aqui é o Crazy in Lash da Ruby Rose. Pera, pera. E aí, passaram de baixo também. O que foi? Jesus, por quê? Só porque eu sujei aqui no canto? É pra isso que tem o cotonete. Ó, lembra da dica do dedinho, tá? Dedinho. Pronto, aí com o cotonete que a gente usou... Não, não molha! Então, com o outro lado, aqui, ó. Tá e fácil, tá vendo? E aqui também o errinho que eu errei aqui, ó. Ah, tá bom, vai. Eu vou refazer a pergunta. Você iria comigo assim no shopping? Ah, eu iria. Daria risada um pouco, mas eu iria. Ai, que... Daí, tem uma outra coisa que eu vejo a Tabata fazendo sempre também, que ela pega o iluminador também e passa no olho. Aqui, ó. Peguei um pincel pequeno pra dar pra... Porque aí ele é melhor pra passar ali no canto interno do olho. Então, aí ela fecha o olho aqui. Só bate aqui no canto interno pra dar uma iluminância. Pronto, gente. O olho tá finalizado. Agora a gente vai passar o batom. O batom, eu escolhi... Cadê o batom? Eu escolhi esse batom aqui. A cor dele, Café-li. Café-li. Ele é da Quindice Berenice. E aí a gente vai passar o batom. Tem que passar o lápis antes. Não, eu passo depois o lápis. Não, o lápis antes, pra contornar. Tá, então a Tabata tá falando que eu tenho que passar o lápis antes. Eu peguei esse lápis, porque aí ele combina com a cor desse batom, tá vendo? Ele é um pouquinho mais escuro só. E a Tabata fala que não combina, combina sim. Então eu peguei esse lápis aqui. A cor dele é a cor vinho lis, tá? É, então eu acho que você já devia entender. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Ele é vinho. Vai ficar bom no coisa. Porque ele é um pouco mais escuro que o marrom. Ó, aí aqui você faz o desenho da boca. Aí desenho aqui do outro lado. Daí agora eu vou passar o batom. O batom não tem segredo também. É só você ficar dentro do contorno que você fez. Puts, mas ficou muito fora mesmo, né? Ah, é? Nossa! Eu tô jogada, passada! Eu não tinha visto isso aí. Tá, então aí se ficar ruim, você passa por cima do contorno que você fez pra desaparecer, tá? Faz assim. Isso, obrigado. Viu? A modelo sempre pode te ajudar quando você precisa. Pronto. Junta a boca aí. Eu vou pegar a cotonete só pra arrumar um pouco do contorno, porque realmente o contorno não combinou. Mas é culpa da embalagem. A embalagem parecia que não era tão vinho, que era tão rosa. É rosa? Tá, não saiu. Então, eu vou passar o batom por cima. Não tem aquelas pessoas que fazem o batom ficar maior que a boca? Pra ficar maior, eu vou fazer igual. Porque daí, aí fica bom. Aí, ó. Faça uma confiança? Não, tá bom. Agora faz assim de novo. Limpa os dentes. Tá pronto o sorvetinho. Não, não tá tão ruim, vai. Não tá tão ruim. É a primeira maquiagem que eu faço em outra pessoa. Ó, presta atenção. O delineado, eu sei que ficou um pouco fora. Um pouco? Mas a cor do olho tá boa. De torto. A pele tá bem boa também. Eu acho que, assim, pra mim, eu sei que a gente tem que reconhecer nossos próprios erros. Então, pra mim, vai, de 0 a 10, eu dou 7, vai. Olha, a pele, no geral, tá boa. O olho e a boca, você estragou mesmo. É, eu tiro um ponto pelo delineado. Só o delineado. A cor do olho tá boa, eu gostei. Daí, eu tiro um ponto... Não, aí eu tiro dois pontos pelo contorno. Aí, é isso. O resto tá ótimo. O vídeo tá... Mas tá péssimo. Mas na vida real tá bem boa. Sabe o que você tá parecendo? Aquelas moças que defendem a roupa feia no esquadrão da moda. Eu gosto dessa bolsa que ela me valoriza. Não, assim, ó. Na vida real tá melhor, tá? No vídeo tá bem feio mesmo, mas... Ó, é a primeira maquiagem que eu faço. Eu acho que o roxo deu um contraste com o verde do olho dela. O batom escuro também deu um contraste com o olho. Então, eu acho que nessas coisas, pelo menos, eu pensei. A única coisa, assim, ó. Eu sou um bom maquiador. Eu sei pensar nas cores. Aí, eu só preciso de outra pessoa pra fazer a maquiagem, entendeu? É só isso. Bom, gente. Fica aí as ceninhas pra vocês verem a maquiagem bem de perto. Lembrando que... Não vale dar hate em mim. Lembrando que eu já maquiei o Vitor aqui no canal. A gente vai deixar nos cards pra vocês. Porque a maquiagem que eu fiz no Vitor ficou boa. E depois eu ganho uma pizza. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contem o que vocês fariam de diferente. Que pelo menos vocês tenham dado um pouquinho de risada. Ou que vocês tenham se inspirado nos meus ensinamentos maquiagenísticos. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.